Oi meninas e oi meninos, hoje eu tô aqui pra ler um poema e é muito bonito, eu vou falar pro meu pai pra ele não parar de gravar, então vamos lá. Pedite e agradeça a Deus pelo dia que passou e passa ele pelo amanhã que vai nascer, creia Deus, está no controle de tudo, boa noite. Se você gostou, se liga aqui embaixo que meu pai vai botar esse vídeo. Tchau!